Uma mãe que faz valer o nome. Dona Zineide é um exemplo, mesmo sem ter tido um exemplo em casa. Foi abandonada pela mãe quando tinha apenas dois anos. Eu com dois aninhos de idade, a minha mãe abandonou o meu pai, eu com mais dois irmãos. E ele teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ele te carregava areia e levava nós em cima do burrinho dele, para poder manter nós e sobreviver. O segundo contato com quem deveria fazer o papel de mãe também foi traumático. Rosineide era maltratada pela madrasta. Ela foi muito mal, ela me massacrava. Quando eu ia para a escola, eu saía chorando. Ela me expulsava. Ela dizia que eu só comia se lavasse os pratos, se carregasse água, se limpasse o quintal. Apesar das decepções, ela começou no ofício de mãe logo cedo, com 18 anos. Encontrei um namorado, namorei há poucos meses e fugi com ele. E tive a minha primeira filha, tive o segundo e tive meu veronálogo. O trauma agora veio do companheiro, que era alcoólatra. Meus filhinhos crescendo, quando o pai ia chegando, que ele via e dizia Mãinha, corra para a casa de minha avó, que o painho está chegando bêbado. O meu segundo filho, ele fazia xixi debaixo da cama da avó, com medo do pai, pensando que o pai ia bater em mim. Mas quando a mãe dele tomava a posição, ele derrubou a mãe. Ele batia no pai, como bateu no rosto do pai, bateu na boca do irmão. O instinto materno falou mais alto e ela tomou uma decisão. Aí eu disse para a minha ex-sogra que a partir daquele momento eu não seria mais nora dela, porque eu ia me embora. Ela perguntou, e você vai para onde? Com três filhos. Eu disse, eu vou para um pé de ponte, mas não vivo mais com seu filho. Foi de uma vez para sempre. E saí com a sacola de compra e meus filhos. Foi aí que começou a batalha de Dona Zineide. Eu trabalhei de babá, trabalhei de cozinheira e trabalhei de garçonete. Para cada emprego eu tinha o horário determinado. Então, no total que eu trabalhava, para não ver meus filhos passarem necessidade, era 17 horas por dia. Eu me acordava de quatro horas da manhã e saía de cinco da manhã. Isso eu trabalhava o primeiro, das sete até o meio-dia. Trabalhava no outro, que era cozinheira. Eu trabalhava da meio-dia até as quatro. E o outro de garçonete eu ia das cinco da tarde até a madrugada. Mesmo com a pesada rotina, sempre foi leve com os filhos. Eu nunca deixei meus filhos passarem fome. E eu só tinha um dia para ficar com eles, quando eu não ia fazer uma faxina que alguém me chamasse, viu? Cada domingo eu levava meus filhos. Eu perguntava para onde eles queriam ir. Se eles queriam ir para o restaurante, para a praia, para um parque. Aí eles muito assim, diziam, amanhã, hoje nós queremos ir para a praia. Eu, cansada, com sono, levava a minha toalha para me deitar e avisava para a minha filha, que era mais velha, que qualquer problema que houvesse com o Veronaldo, que era o mais novo, ela me chamasse e que eu ia ajudar. Para Veronaldo, se multiplicou em várias. Hoje, para meu Veronaldo, meu filho, eu sou mãe, sou médica, sou enfermeira, sou fisioterapeuta, sou fonoidióloga, eu sou tudo. Não tenho preguiça nem cansaço para fazer nada sobre meu filho. Eu faço com muito amor. A força desta mãe, de fato, impressiona, literalmente. Basta ver o esforço que ela faz todas as manhãs para se preparar fisicamente para segurar o filho. A ideia desta maromba foi para poder, eu ter força para pegar meu filho. Porque todo o tempo, eu e meu filho dentro de casa, eu tinha que chamar vizinhos. Então, eu ficava até às vezes com vergonha. E quando eu ia pegar ele antes da maromba, eu tinha dificuldade. Depois, eu peguei uma barra de ferro, dois baldes e concreto. E fiz minha maromba. Por isso que hoje eu tenho força para levantar meu filho, tirar da cama, botar na cadeira para tomar banho. E da cadeira, boto na cama e organizo meu filho para dormir. Força nos braços, alegria no rosto. Eu com 53 anos, olha o meu MUC, saúde para dar e vender. E para meu filho, eu faço tudo. Tudo é ser mãe. Mãe é tudo.